Olá pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilos, tão suaves? Galera, é o seguinte, mais 3 novos itens totalmente de graça vai estar chegando aqui no catálogo do Roblox. Pra quem não viu, galera, ó, eu abri aqui meu canal, pra quem não viu, eu postei esse vídeo aqui sobre as 10 sereias que já tá chegando de graça nas 14 horas. Basicamente, eram itens de Robux, só que o criador falou que às 14 horas o item já tá chegando de graça pra nós e realmente chegou. Foram 10 sereias totalmente de graça e ficou por pouco tempo, muita gente conseguiu pegar e é isso aí, consegui avisar. Agora são esses 3 novos aqui, galera. Basicamente o item ele é assim, ó, quase invisível, tá certo? É meio com glitter e tals. Tá vendo? Muito da hora. Tem esse outro aqui, ó, outra versão. E tem essa outra versão aqui. São itens que vai estar chegando de graça e depois de alguns minutos ele vai estar ficando de Robux, tá certo? Esse aqui é o criador, como vocês podem ver, daqui 30 minutos ele vai estar postando. No caso, essa postagem já fez 20 minutos, então falta 10 minutos e o item vai estar virando aqui de graça, tá certo? Como vocês podem ver, tá aqui o link e tudo mais. Esse aqui é o criador, tá certo? Como vocês podem ver, são esses 3 itens. O link dele tá na descrição do vídeo pra vocês. Fica ligado aí no item porque ele vai estar liberando de graça. Vai ficar por pouco tempo, tá certo? Tipo uns 5 minutos a 10 minutos. E depois vai sair e vai ficar de Robux, tá certo? É item de graça do catálogo. Então, simplesmente você vem aqui, você compra e pronto, entendeu? O item vai pra tua conta aí. E é isso aí. Não precisa nem fazer nenhuma missão e não item limité de outra, certo? Enfim, deixa o like pra fortalecer. Quando chegar mais informações aí de futuros novos itens de graça, eu vou e informo pra vocês. Então fica ligado aí no canal. É nóis. Tchau.